Música Os teus são animais fascinantes encontrados predominantemente em ambientes tropicais e subtropicais. Música Como florestas, cerrados, savanas e áreas semiávidas. Com uma disposição geográfica abrangendo principalmente a América do Sul, incluindo países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São criaturas de urnas e terrestres destacando-se por sua agilidade na corrida e habilidade para escalar. A dieta variada dos teus inclui insetos, pequenos vertebrados, frutas e ovos, sendo predadores eficazes graças a sua visão maguçada. Os cães são os principais inimigos dos teus, embora se aproximar desses animais não seja tarefa fácil. Música Em seu habitat natural, os teus utilizam diversos mecanismos de defesa contra predadores, sendo a movimentação voraz da cauda uma estratégia crucial. Música Outro recurso de defesa é a mandíbula poderosa, capaz de infligir mordidas tão fortes a ponto de arrancar dedos humanos. Música Contudo, teus mantido em cativeiro tendem a ser mais dóceis. Iguanas, parentes próximas dos teus, também são animais valentes, que não costumam aceitar provocações. Música Em uma cena impressionante, um grupo de cachorros cercou um teu. Apesar dos esforços persistentes dos cachorros, o lagarto utilizou a sua cauda como escudo de defesa. Um dos cachorros ousou seguir o teu, mas teve que recuar rapidamente para evitar ser atingido pela cauda do lagarto. Em situações como essa, nem sempre os cachorros saem vitoriosos, mas há momentos que os cachorros conseguem abater o lagarto. Te convido a se inscrever e deixar o seu like aqui no nosso canal. Obrigado e te espero no próximo vídeo. O que você conseguiu, Mojo? Você matou outro liso?